Após o DENIT fechar um acesso da BR-262 no bairro Nova Três Lagos, empresários têm relatado prejuízos pela perda de clientes e se uniram num baixo assinado. Vale ressaltar que este ponto de acesso já foi cenário de vários acidentes, inclusive com morte. A reportagem de Emerson Williams. Clodoaldo é proprietário de uma oficina mecânica no bairro Nova Três Lagos, próximo à BR-262. Há algum tempo, ele tem relatado sofrer com prejuízos devido ao fechamento de uma entrada irregular próxima à empresa, que era utilizada por caminhões. A oficina é especializada em atendimentos a veículos de grande porte. Reduziu tanto o fluxo de caminhão, aí mexe na parte financeira, mexe na parte profissional dos meus funcionários de trabalhar, porque o que acontece? Diminui a quantidade de serviço para eles. Então, a gente acaba chegando a tomar uma decisão mais complicada, que é estar reduzindo o quadro de funcionários. Então, a minha baixa assinada é para tentar, os órgãos públicos, tentar voltar aos olhos a nós aqui, não a só a mim, mas como todos aqui em volta que estamos lutando, trabalhando para conseguir, que pagam nossos impostos em dia, para tentar resolver isso o mais rápido possível, porque está gerando muito prejuízo para nós, muito prejuízo mesmo. A oficina relatou sofrer um prejuízo de 25% no lucro mensal e já precisou demitir três funcionários. Antes do fechamento da entrada, a equipe atendia nove caminhões por dia. Hoje, são cinco. Pedro é gerente de uma empresa que fornece produtos e presta serviços a maquinários pesados. Ele também tem relatado que a receita do empreendimento caiu devido ao fechamento da entrada. A clientela caiu em 25% e os lucros em 16%. Ele crê que, a longo prazo, o prejuízo pode ser ainda maior a quem tem empresas na região. Se não tiver solução com esse problema, os comerciantes vão ter que fechar suas portas. E isso impacta até em arrumar um novo ponto, um novo ponto comercial em outro local. Impacta nos contratos de aluguéis, porque, à medida que as pessoas saibam que tem uma demanda grande de locação de um imóvel, isso impacta no custo desse imóvel. Então, é imensurável o prejuízo e o impacto disso nos comerciantes. Pode ser que a pessoa tenha que sair daqui e não ache um ponto comercial de acordo com o comércio que ele precisa. Tanto Clodoaldo quanto Pedro se uniram ao grupo de empresários do bairro Nova Três Lagoas e têm cobrado soluções ao prejuízo. Ao todo, mais de 160 pessoas, entre proprietários e funcionários de 16 empresas aqui da região, assinaram a baixa assinado pedindo providências do Poder Público para uma nova abertura da BR-262 ao perímetro urbano de Três Lagoas. O grupo buscou o vereador Issam Fares na Câmara dos Vereadores para intermediar o conflito com os órgãos responsáveis. Segundo Issam, uma das soluções buscadas é uma nova abertura ao final da rua Maria Guilhermina Esteves, ligando a rodovia. Precisa ser tomada uma ação enérgica de reabrir, de encontrar uma nova passagem. Nós já fizemos solicitações ao DENIT, já foi solicitado também a Secretaria de Infraestrutura do nosso município e nós estamos aguardando e cobrando a resposta deles, para que eles entram em sincronia ali e promovam uma passagem. A gente até fez uma sugestão, já que vai ter uma nova abertura, que faça a sua abertura próximo ali da Guilhermina Esteves, porque ela termina ali no anel, diretamente no anel viário, que aí facilita melhor a acessibilidade para muitas pessoas. O vereador também pontua que o governo do estado, através do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, foi buscado para contribuir na solução do problema. O local do fechamento, entre o final da rua Alexandre Abrão com a rodovia, já foi causa de muitos acidentes, sendo o último em dezembro do ano passado. Um idoso de 63 anos morreu atropelado por uma carreta, enquanto passava de moto pelo local. Como medida de segurança, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, classificou a entrada como irregular e optou pelo fechamento da via. Segundo Milton Marinho, engenheiro responsável pelo órgão em Três Lagoas, é inviável uma nova abertura no local, assim como uma entrada no final da rua Maria Guilhermina Esteves, como tem sido cobrado. Em todas as cidades em que as travestias urbanas passam rodovias de longa distância, de tráfego pesado, não tem o acesso a não ser o posto, que aí ele cria todo aquele dispositivo de acesso, taper, entrada, saída, alça do outro lado, ou às vezes até na forma de passagem desnível. Só nesses casos. Nos outros casos, todos os comércios, seja oficina, seja armazém, eles saem numa rua lateral, pegam essa rua lateral e vão até o ponto que se pode acessar a rodovia. E assim nós temos que fazer ali. O nosso até é pequeno, é perto ali, você sai dali do Jardim Brasília, você sai ali da rua lateral que existe, você vai andar mais uma, duas quadras, duas quadras para você chegar nesse ponto. O engenheiro também afirma que, se caso a prefeitura optar por fazer uma ligação da via urbana com a rodovia federal, basta apresentar um projeto ao departamento. Mas neste caso, o local de acesso aos veículos de grande porte continuaria impossibilitado. Para aqueles empreendimentos que tratam de caminhões de longa distância, para um caminhão de tipo carreta ou tremião, pessoal que trabalha com madeira para o dourado, não tem espaço para construir ali um dispositivo que dá um raio de circulação para aqueles caminhões. Então, é um lugar impróprio para o comércio, o uso para trabalhar com caminhões de estrada. Fechamento das entradas irregulares nos acessos à BR-262 em Três Lagoas tem sido judicializado pelo Ministério Público desde 2016, alegando o risco grave de acidentes nestes locais. Como solução para reduzir o tráfego intenso dentro do perímetro urbano, está sendo construído o contorno viário, que vai ligar o entroncamento com a BR-158, saída para a Brasilândia, ao Cinturão Verde. A previsão de conclusão das obras é para setembro de 2025. Com isso, a Avenida Ranulfo Marques Leal, em toda a sua extensão, será de exclusiva responsabilidade da Prefeitura de Três Lagoas.